Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Midnight Club 3 Tokyo Challenge aqui no canal E galera, no vídeo de hoje eu estou muito ansioso para testar logo a Gembala F355 que a gente liberou no vídeo passado Liberamos? Não, a gente ganhou ela no campeonato no vídeo passado Onde a Lei de Vibre não foi aplicada, ganhamos as 5 corridas do campeonato Nem eu sei como galera, nem eu sei como, não faço ideia, só sei que eu consegui ganhar as 5 corridas 5 corridas de 5, tá? Então estamos muito tranquilos e vamos dar uma brincada hoje aqui com a F355 E vamos ver qual campeonato que a gente vai liberar aqui depois que a gente fizer as Tokyo Races, beleza? E galera, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Galera, só agradeço vocês por tudo que vocês fazem aqui por mim e pelo canal, tamo junto de verdade, velho, é nóis E é o seguinte, vamos dar uma tunadinha nela, tá? Vamos dar uma tunadinha nela, ela vai continuar vermelha, não tem como Galera, a Ferrari tem que ser vermelha, no máximo amarela Amarela eu ainda suporto, cara, no máximo, tá? Mas a cor ideal para uma Ferrari é vermelha, velho Agora eu não sei se eu deixo ela com essa roda, mano Sei lá, você sabe quando você acha que não está combinando muito com o carro? Essa roda BBS, na minha humilde opinião, não combina tanto assim com o Ferrari, velho Só que as outras também, sei lá, viu? Ah, essa aqui até que combina bem Não, vou deixar a original, essa original não está feia, não Eu que estou criticando demais aqui Vou deixar uma aro 20 Por que ela está com perfil de pneu? Ah, não, estava com perfil de pneu 1, não sei porque foi por 4 lá de uma vez, né? 315 na frente, já estava com perfil bem largo, cara, tá louco E 355 aqui atrás Agora a gente vem aqui e dá uma rebaixadona no carro Ah, vou deixar a aro 19 mesmo Ó, vou deixar a aro 19 e quero dar uma baixada nível 2 nela, ó Nossa senhora Outro nível Na minha opinião, outro nível, cara Ficou chique demais o carro assim, tá? Aqui vamos colocar o vidro preto Pinça de freio vermelho pra combinar com o carro Tá? Nenhum a gente não vai colocar O nitro vermelho também Beleza, mano Tá aqui O grosso já foi feito Agora falta o principal, né, mano? Não quer dizer que o grosso já foi feito Que o principal já foi feito também Óbvio que não O principal é a placa Dub Que a gente já está tão acostumado, né? Vamos lá Pra mim, dá outro visual pro carro Igual eu já falo todas as vezes E agora a gente já está com as placas da Rockstar aqui também, né? A gente até podia testar uma placa da Rockstar, galera Só que aí quando eu vejo essa placa Dub Aqui não tem como Tem que ser ela, velho Tem que ser ela Não adianta Não adianta Deixa eu até ver os vinils aqui da Gameballo Como que são Ô, meu Deus Os vinils é aqui, cara Temos aqui Ah, esse aqui é vinil flag Cadê o Manufacturer Ó, esse aqui até que não fica feio, não O problema é esse no capô aí Que fica horroroso Ah, mano Os vinils de fabricantes Só o da Salim que é bonito, velho O resto é tudo badalas Mas tá aqui, galera Fizemos algumas modificações sutis aqui na nossa Ferrari Mas que fazem toda a diferença, né? Vamos dar uma brincada com ela agora Vamos ver qual carro Quantas corridas, na verdade A gente vai precisar pra liberar o campeonato E vamos ver também qual carro vai precisar o campeonato Vamos ver se é um campeonato de Musco De Sportbike Né? De Stunner Temos que ver isso tudo, mano Tô muito ansioso Olha que dirigibilidade foda a Ferrari tem Que dirigibilidade boa ela tem, mano De verdade, galera É muito top a dirigibilidade dela E é bom que aqui a gente vai juntando uma graninha, né? Tóquio Ah, 26k É por isso que eu gosto de toque, galera É por isso que eu gosto de toque 26 mil, meus amigos Você tá maluco, cara Você tá maluco Que grana absurda pra gente colocar no bolso aqui Vamos lá, então Vamos ver contra quais casas a gente vai correr Não deu pra ver direito, né? É contra F1 Tem aqui uma Diablo original Ai, não peguei a pressão Era pra ter pegado a pressão Mas tudo bem, tá de boa Temos 3 nitros ainda Temos 3 nitros ainda Tá suave Vamos carregar a zone Né? Cuidado com essas pilastras aqui no meio Vamos no drift Ai, 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 ai Tá Estamos indo muito bem A Ferrari é muito boa de dirigibilidade Galera, que carro top Eu quero ver o top speed dela Se ela pega a aceleração bem rápido também, né? Hum Olha, não vou... Ai, ó Olha só que coisa, velho Que coisa maravilhosa Ferrari é Ferrari, né? Ferrari é Ferrari Não tem como Vamos aqui Pegar aqui por dentro, ó Já sai no jeito... Ah, ai, deu uma guinada criminosa Aqui, hein? Aí foi uma guinada criminosa Vamos lá 200 milhas rapidinho, hein? Hum Boa Essa zona me salvou Eu ia passar direto Se não fosse a zona Eu ia passar direto Então vamos lá Pegar aqui os trilhos do trem Vai ser rapidinho A gente já vai descer Já tinha um trem vindo também Ainda bem que pediu pra gente descer Mano, tinha um carro ali no mapa Não tinha aqui na nossa frente Ele sumiu, velho Ele sumiu Pra onde ele foi? Não sei É Até que em Tóquio Vando Brian Vem pra atrapalhar a gente Era uma Vando Brian Eu acho que era uma Vando Brian Não tenho certeza Veio tão rápido Que eu não vi Mas já tá acabando a corrida Mano, a gente vai ganhar uma grana, hein? Vamos lá Nitro 250 milhas coladas Mais um Nossa Colou 250 milhas No talo, velho Agora foi no talo, tá? E 26 mil aqui É igual o Supra falou Aquele cara do Supra Quando correu contra o Brian Lá naquela primeira corrida Do Mais Veloz e Mais Furioso Quando ele soltou o nitro Foi até o talo Foi até o talo ali agora, velho Com muito nitro nessa reta Tá louco E já estamos aqui de cara Com uma corrida de 18 mil Tá? Deixa eu ver aqui as outras Quanto que dá Essa 18 mil aqui tá bom Já dá uma graninha boa Já tá pertinho pra gente fazer Sem perder muito tempo, né? Isso que é o bom, cara A gente não perde muito tempo E vambora Circuitozinho é bom também Que a gente tem 8 litros Se for 2 voltas Vamos ver aqui Quantas voltas que são O problema é isso Chovendo, cara Nossa, olha como é que fica feio As placas normais do jogo Sem ser adub, cara Como é que fica feio Essa roda Da CLK GTR É até bonita O problema é que Pintada ficou horrorosa Horrorosa Olha lá Ele colocou até o vidro de azul Colocou tudo pinto Roda Colocou o vial O que vocês querem Que eu passe os carros de rosa Aqui do canal, né? Vocês querem que eu deixe os carros rosa Nesse sentido, velho Tudo Vidro, roda Escapamento Tudo rosa, mano Não sei Vocês são, galera Agora eu que vou perguntar pra vocês Vocês são, mano? Porque não é possível Tá, uma zona carregada Nossa, Chovendo É embaçado É, Wanda O'Brien Não, aquela lá é Hilux Até agora eu não vi Wanda O'Brien Aqui em Tóquio, não Será que tem, mano? Aquilo ali é Wanda O'Brien Eu acho Mas tá tendo menos Tá de boa, galera Olha só A gente tá jogando muito bem Ultimamente, cara Não é por nada Não é porque eu sempre joguei muito mal Quando eu jogo mais ou menos Pra mim já é excelente Tá ligado Pra vocês Eu ainda jogo Isso aqui que eu tô fazendo Já ainda é ruim Porque vocês são profissionais Mas eu sou um cara badara Pra mim qualquer coisa é bom Tá ligado Olha isso Que retinha Cabulosa também Já preemo aqui Pra fazer a curva Foi uma curva badara? Foi Tá, mas pelo menos A gente não perdeu muito tempo, não Beleza Tá na mão, galera Olha a distância que a gente deu Dos caras A Ferrari tá Realmente mostrando a que veio Ferrari é Ferrari, né? E olha que é uma Ferrari bem antiga Uma Ferrari 98 Suave na nave Ó Nitruzão ainda Olha a distância que a gente colocou nos caras A polícia também não tá dando conta de marrar atrás, não Nem a polícia tá dando conta de marrar atrás Ninguém tá dando conta, na verdade Olha isso, velho Essa reta aqui Mais Mano Outra corrida que finalizamos nessa reta Nossa, que da hora 18 mil em grana E tá na mão, galera Mais uma corrida feita Vamos ver quantas que a gente precisa Pra liberar o campeonato, né? E vamos ver também Qual modalidade de carro que é esse campeonato Vamos ver aí Ainda não liberamos Muito bom Deixa eu ver a outra Uma corrida que dê bastante grana agora 20k Tem que ser essas duas aqui Tá? 13 e 14 Então tem que ser essas duas aqui 20 mil já é uma graninha bem considerável, né? E 26 mil Pelo que vocês me falaram aí nos comentários É a corrida que mais dá dinheiro É 26 mil, galera Só aí Dependendo O dinheiro da corrida varia de acordo com o level do seu carro também Se for um carro classe C vale menos Carro classe B vale menos Exótico vale mais E tudo mais, né, mano? Então tem isso também Até isso tem Isso eu não sabia não, velho Nos comentários de vocês aí Que eu vi Por isso que é sempre importante Vocês deixarem dicas E sugestões aí nos comentários Galera Me ensina bastante coisa Eu aprendo bastante coisa com vocês Porque, velho Eu não sou preocupado em ser expert do jogo Eu só quero jogar, velho Eu não me preocupo em entender do jogo Tá ligado? Eu só quero jogar e pronto, velho Quero jogar não Quero dar totó, né? Aí, ó Todo mundo saiu batendo em tudo aqui Vamos soltar um nitro Olha a van do Brian Não, era um sedã Mano, engraçado É Ele quase que capota já aqui Apertei antes da hora Antes dele sair do chão Eu já apertei pra ele Arrumar no ar Aí ele tava no chão ainda E levantou as duas rodas, né? Deu uma guinada Mas voltou Olha, top Vamos por aqui Ah Ah, tá faltando carregar a pressão, hein? Tá faltando carregar a pressão, hein? Ai, meu Deus Beleza É, ia soltar a nitro Quando tá com pouca velocidade Assim é ruim Porque ele não consegue ganhar muito Ele não desenvolve muito Tá, tamo bem Vamos lá Pega, vai, 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 vai Vai! Boa, mano Olha o drift, cara Nossa Passei no meio ainda Mano, quem me conhece Sabe que eu não sou dessas coisas, não Eu sou um cara badaras, velho Soltamos o nitro aqui Ainda conseguimos aproveitar O último nitro Que a gente tinha guardado Da volta anterior Só não vale capotar Já capotamos Já capotamos Mano, eu garrei Garrei Eu garrei Eu capotei e garrei Como sempre Batizamos aqui Na primeira Primeira corrida não Na terceira corrida, né? Mas a Ferrari Já foi batizada Com sucesso, galera Outro mandamento aí Da lei de vibra, né, velho Todo carro será batizado Vamos ver se a gente consegue Ainda recuperar a corrida, né? Ai, ai, ai Ele tá explodindo já Também, coitado É, tá difícil, hein? No final aqui A gente até tá pilotando bem Só que tá difícil Temos um nitro ainda Pra emergência Solta o nitro Hum, Gnô! É, agora Gnô Criminosamente, velho Tá quase explodindo Minha Ferrari Ela foi batizada De todos os jeitos possíveis, velho Ela foi batizada capotando E tá quase explodindo, né? Ah lá, Gnô A outra também Iiii Iiii Tá na mão Tá na mão, galera Boa, velho Aí sim, cara Mais uma corridinha, então Finalizada com sucesso Vamos ver se agora A gente já libera, né? O campeonato 20 mil Nossa, que graninha boa, cara Que delícia de dinheiro, velho Aí eu fico muito satisfeito Fico muito feliz Tá muito contente E vamos juntando Porque a gente não precisou Pagar nada na Ferrari, né, velho E liberamos o campeonato Deixa eu ver qual campeonato que é É classe D only, galera O campeonato é de a classe B apenas Deixa eu até ir dar uma olhada Lá na garagem Pra ver quais carros classe D A gente tem Se a gente tem Carro classe D Às vezes eu acho que a gente Mano, às vezes a gente nem tem, cara Vamos precisar comprar E se tiver que comprar, galera Qual carro classe D Vocês querem que eu compre? É, realmente, galera Realmente Carro classe D aqui, ó Faiou, viu? Faiou, mano Faiou, galera Vamos dar uma olhada lá na loja, então O que a gente tem de carro classe D aqui Pra comprar, tá? Temos TC, já jogamos Eclipse, já jogamos O Jetta Temos aqui o Jetta pra comprar Temos aqui também o SRT4 Que é um... Carro que esse? Eu nem sei, velho Ah, badara Temos o Golf, mano Por mim a gente comprava o Golf, viu? Ô, saudade desse carro, mano Olha só, Golfão R32 Maravilhoso Vai, espetacular Temos aqui S300 Aí temos aqui os Muscle, né? Monte Carlo Temos um Impala O Bell Air Né? Temos a Hammer H1 Que é o pior SUV do jogo Segundo vocês Mano, nem me pedem pra comprar H1 Que eu não vou comprar, tá, galera? Não vou fazer aquele campeonato Com a pior SUV do jogo Não vou 300C GS430 Lexus Olha, esse carro aqui é até legal Lembrava desse carro aqui também, não Até legal Tem ele no Midnight Club 2, né? Tem ele do Paraguai No Midnight Club 2 Temos aqui o CTS-V Que vocês falam que é muito bom A gente até jogou com ele, né? Nessa série, se eu não me engano É, e é isso Então, galera Deixa aí nos comentários Qual carro classe D Vocês querem que a gente compre aí Pro campeonato Tirando a Hammer H1 Que eu não vou comprar Além de ser muito cara É um carro completamente badado Não vou comprar esse carro, não Mas, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se tiver gostado Vocês já sabem Deixem aí o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações No sininho Pra não perder nenhum conteúdo Deixem nos comentários aí Dicas e sugestões Galera Só até agradecer pra vocês Por tudo que vocês fazem por mim Tamo junto de verdade Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo vídeo, mano Fui!